Eu lhe pergunto, essa história de proposta é balela em eleição? O senhor concorda comigo? Porque nunca que a sua votação foi condizente com o seu discurso. É balela. O que manda é estrutura, é dinheiro. Pode ser que o sistema eleitoral chegue em um momento que consiga proibir. Mas hoje é balela. O senhor concorda comigo? Não, nós temos, pra você entender essa relação entre candidato que tem proposta e a relação de número de votos que ele tem, é preciso entender como é que funciona a cabeça do eleitorado brasileiro. O eleitorado brasileiro, o Acreano não é diferente, ele é muito personalista. Então, o professor Nilson, por melhor proposta que ele tivesse, ou que se fosse outro candidato, que tivesse um discurso, que aqui vocês estão dizendo qualificado, eu fico lisonjeado com isso, mas um discurso qualificado, uma proposta, ela é insuficiente pra um eleitorado que tem uma relação muito personalista com a política. Então, o eleitor brasileiro ainda aposta e vota muito na pessoa. Mas tem aí um componente de clientelismo e também da questão da formação educacional? Não, claro. A questão educacional e a questão do clientelismo, a estrutura político-partidária no Brasil favorece o voto personalista. E os partidos, tanto faz ser de esquerda quanto de direita, eu sou filiado a um partido de esquerda, mas a gente, no próprio partido, a gente tem essa dificuldade de transformar, de fazer um trabalho de médio e longo prazo pra reverter essa relação personalista. Porque as relações clientelistas, a estrutura partidária, a forma com que os partidos ainda se organizam em termos eleitorais, ainda favorece essa relação. E eu não vejo, por parte do parlamento, mesmo das estruturas partidárias, nenhum interesse em mudar isso, porque é muito mais fácil ganhar uma eleição assim do que você.